Um homem de 30 anos foi encontrado morto neste domingo no Centro de Progressão Penitenciária, o CPP de Rio Preto. Repórter Melissa Alcântara está por lá e ao vivo. Tem as informações pra gente. Foi uma briga entre presos que pode ter causado tudo isso. Melissa, bom dia pra você. Olá, Casa Grande. Muito bom dia a você e a todos que nos acompanham aqui no SBT Interior. Olha, isso mesmo, de acordo com informações do boletim de ocorrência, teria sido sim uma briga entre os presos a causa primeira dessa morte. O corpo deste homem foi encontrado pendurado na janela com sinais de enforcamento. E ainda segundo o boletim de ocorrência, teria tido ali uma briga, uma confusão generalizada no refeitório dos funcionários, onde trabalham 17 sentenciados. E este homem, que foi encontrado morto logo em seguida, também estaria envolvido nesta confusão. Ele teria dado, Casa Grande, uma tesourada na barriga de outro preso, que foi atendido e levado para o hospital de base. E lá ele precisou levar aí três pontos. Depois de toda essa confusão, de controlada a situação, já no final da tarde, como a gente disse, o autor das tesouradas foi encontrado sem vida. A nossa produção entrou em contato com a Secretaria de Administração Penitenciária aqui do Estado de São Paulo, mas ainda não teve nenhuma resposta sobre essa situação. É coisa de cinema mesmo, não é, Casa Grande? Daquelas histórias que a gente só acompanha em filmes de ação. A gente só acompanha em filmes de ação.